Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Vocês aí do meu canal, Peixaria Costa Pescado Acabei de tirar aqui um peixe para colocar aqui de molho, né? Para descongelar, né? Coloquei na água para me cortar para um restaurante, né? Restaurante que pediu agora, né? Fez o pedido aqui de Fultino, né? 10 quilos de peixe, né? Quase uns 10 quilos de peixe Agora eu estou filmando para vocês aí, vocês do canal Peixaria Costa Pescado Agora eu vou arrumar o peixe, né? Ela mandou arrumar para ela, agora eu vou cortar todo o peixe arrumadinho Para levar para ela agora, beleza meus amigos? A cabeça, a cabeça não vai, né? A cabeça, 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 a cabeça Para molho, a molho tem que ser deste tamanho Eu vou cortar aqui, né? Para levar tudo já de um jeito para cliente, né? Essa aqui é corvina, meu senhor Corvina, né? Essa aqui é corvina Aí ali tem tucunaré Essa aqui ela comprou para molho, né? Comprou para molho Então, o tucunaré mais um mantinho é para fritar, né? Ela pediu para fritar Começando a cortar aqui outro peixe aqui, meus amigos Você do canal Peixaria Costa Pescado, olha aí Dessa corvina Olha aí, a cabeça vai ficar tudo Tá tirado já a escama Então, outro peixe aqui Tá tirado já a escama Tá tirado já, né? Tá tirado já a escama Tá tirado já a escama Tá tirado já Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já vou levar só no jeito, né? Curvinha toda aqui para molho. É muito bom, viu? Curvinha para molho. Tem peixe que não tem espinha. Espinha tem, né? Mas não é que nem os outros, né? Então tá aí, meus amigos. Acabei de cortar as curvinas, né? Olha aí, ó. Uma delícia as curvinas, ó. Acabei de cortar as curvinas. Agora eu vou cortar os mandi, né? Agora aqui eu vou arrumar os mandi. Vocês aí do meu canal. Peixaria Costa Pescado. E aqui tem muito mandi aqui, ó. Olha aí. O mandi aqui tá... Ele tá de dago porque é para poder descongelar, né? Ela pediu que vai fazer almoço agora, né? Então tá aí, vocês aí do meu canal. Peixaria Costa Pescado. Vocês que me seguem no canal. Eu tô aqui agora cortando aqui o... O chucunaré, meus amigos, viu? Chucunaré para... Como é que a gente fritar, né? Chucunaré está um pouco pequeno, mas... Mas é assim mesmo. Chucunaré. Isso aqui é um peixe. Um peixe muito bom para... Fritar, viu, meus amigos? Deixa eu levar aqui para fazer um aditinho para ela. Agora que eu vou... Agora que eu vou... Arrumar os mandi, né? Os mandi eu não vou levar com a cabeça também, não, mandi. Não, mandi eu não vou levar com a cabeça também. Não, mandi eu não vou levar com a cabeça também. Não, mandi eu não vou levar com a cabeça também. Não, mandi eu não vou levar com a cabeça também. Não, mandi eu não vou levar com a cabeça também. Não, mandi eu não vou levar com a cabeça também. Não, mandi eu não vou levar com a cabeça também. Não, mandi eu não vou levar com a cabeça também. Não, mandi eu não vou levar com a cabeça também. Não, mandi eu não vou levar com a cabeça também. Não, mandi eu não vou levar com a cabeça também. Vocês aí do meu canal Peixaria Costa Pescada Vai se inscrever no canal, meus amigos Se inscreve aí no canal Vai deixando teu like Teu comentário aí, o que você está achando dos vídeos Tchau Pois é, meus amigos Temos aqui na peleja Ainda arrumando os peixes, né? Então vai gostar Porque mandir frito Mandir frito é bom Muito gostoso Mandir frito, assado, de morro Peixe de couro, né? Mandir Vem Então tá aí, meus amigos E vocês do canal Peixaria Costa Pescada Estou aqui arrumando os mandir agora, né? Arrumando os mandir agora Já cortei uns aí, né? Agora já tem outros aqui Vocês aí vão se inscrevendo no canal Vocês aí do meu canal Voz desse vlogs Qualquer conteúdo novo aqui Eu vou... É... Eu também mandi Gravando pra vocês aí Isso tá lindo, tá? Cortei agora Faquinho aqui é amolado, viu gente? O peixe O peixe tá em pedrado Mas corta igual Qualquer coisa corta lá Então tá aí, meus amigos Acabou o peixe, ó Olha o tanto de cabeça que deu aqui, ó Só que as cabeças tá cruídas com peso, né? Eu tirei ao mesmo preço Pesei com as cabeças, né? Eu falei pra mulher que eu ia tirar Ela falou Não tem problema não Traz só o corpo do peixe mesmo, né? Então tá aí, ó As covinas Os mandios Tocunaré Agora eu vou ali deixar pra ela Tudo arrumadinho já Beleza? Então tá aí, meus amigos Vocês que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Vocês aí do meu canal É... Voz desse vlogs Se inscrevam no canal Deixa teu like Teu comentário Compartilha os vídeos aí, tá bom? Vamos fazer esse canal Monetizar, beleza, meus amigos? Então fica todos com Deus Um abraço É... Eu já quero Agradecer cada um de vocês aí Que é inscrito no meu canal Você que tá chegando agora no canal Você que tá se inscrevendo Tá compartilhando os vídeos Deixando teu like Os comentários Aperta o sininho, tá bom? Depois que você se inscrever no canal Aperta o sininho Pra você ter a notificação dos vídeos Beleza, meus amigos? Então um abraço Fica todos com Deus Então tá aí, meus amigos Vocês aí do canal Peixaria Costa Pescada Acabei de arrumar os peixes, ó Acabei de arrumar os... 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 Os mantios Os tucunaré A... A cuvina, né? Agora tá só no jeito agora de... Agora aí eu vou passar uma água, né? Arrumar aqui Passar uma água e levar Pra... Pra mulher lá Agora, né? Do restaurante, né? Pra... Pra fritar, né? Vai fazer molho e fritar o peixe, né? Olha o tanto de cabeça aqui Que sobrou aqui, ó Cabeça da... Vocês conhecem esse peixe aqui? Aqui tem a pedra na cabeça A pedra na cabeça A cuvina, né? Aqui os tucunaré Acabei de arrumantir, ó Que ela mandou tirar tudo, né? Porque o povo não compra E é mesmo É um restaurante assim O povo não compra, né? Então tá aí, meus amigos Ficam todos com Deus Eu fico todos com Deus Isso aqui é pra empatar Comer um molho de cabeça De peixe agora Né? Eu vou tomar um caldão, né? Um caldão de peixe aí De cabeça de peixe Então tá aí, meus amigos Vocês que é inscrito no meu canal aí Peixaria Costa Pescada Se inscreva no canal Deixa teu like É... Aperta o sininho Não se esqueça de você Apertar o sininho Pra você ter a notificação Dos vídeos que eu postar, beleza? O YouTube vai mandar pra vocês Não se esqueça Quando você Tocar no vídeo aí Você já vai direto logo E se inscreva no canal Vai compartilhando os vídeos Deixando teu comentário O que é que você tá achando dos vídeos Beleza, meus amigos? Então fica todos com Deus Deus abençoe cada um de vocês Que é inscrito no meu canal Peixaria Costa Pescada Você criança Você adulto Senhora, senhor Todos vocês Eu quero agradecer a Deus A vida de cada um de vocês Beleza? Então fui Um abraço